Porque... Eu... Todas as vezes que eu busquei esse modo só tinha picadilho Aí eu não entendi se é um modo de picadilho ou não Nossa senhora, véi Quase que eu levei um quarto aqui, mas não deu He he Galera, fiz um vídeo recentemente aí Falando que ia migrar pro PC E... Assim né, a minha migração não vai ser 100% Como eu já falei né Mas cara, uma solução Uma solução Não... É, não resolve todos os meus problemas Mas assim, uma coisa que eu vou começar a fazer É o seguinte Vou jogar de controle no PC Eu tô usando esse controle aqui ó Esse lindo aqui da Visual Control Esse controle do Modern Warfare Control Freak Control Shot aqui embaixo E o que acontece É... Eu consegui resolver o problema aqui que eu tinha no PC Porque um dos problemas que eu tinha no PC Era o seguinte Eu não conseguia ouvir a galera Ou se não, eu ouvia os caras Mas eles não me ouviam E aí... É... Tipo Eu descobri a solução Eu só não vou conseguir resolver tão rápido assim Porque basicamente eu preciso comprar outro fone Um fone P2 pra conectar no videogame No controle E aí com esse... Com esse fone eu vou conseguir ouvir os caras E eles me ouvirem Tudo normal Então assim... Vai demorar um pouquinho Mas eu já vou treinando aqui e tal No controle Porque é diferente Querendo ou não Esse não é o controle que eu jogo normalmente O que eu jogo normalmente é o Nakon Que é o que eu tô acostumado mesmo, né? Então assim... Esse controle vai dar uma diferença um pouquinho... É... Vai dar uma leve diferença pra mim Mas assim... Nada que não dê pra acostumar, né? E aí eu vou fazer esse esquema, então Eu vou jogar no mouse E no controle Aqui no PC, saca? De vez em quando eu vou jogar no console? Vou Mas... Vou tentar manter o PC Como o meu console Como a minha fonte De games Principal E... Ó... Dá pra vocês verem mais ou menos Como é que tá a minha mira aqui no controle No PC Bem diferente do que com o mouse, né? E esse vídeo de hoje vai ser basicamente isso aí Eu vou tá jogando aqui no PC Usando o controle Eu tô com essa classe brabíssima aqui De AX Com uma SCAR de secundária Nossa, SCAR braba demais, mano Você é louco Se vocês quiserem a classe Eu vou passar agora pra vocês, ó Supressor monolítico Empunhadura de comando Munição de 25 Fita aderente pontilhada E o coronha F-TAC Essa é a classe da SCAR A da AX É... Tudo que deixa mais rápido Esse cano aqui O segundo Fita aderente Essa última coronha Laser E... Totalmente carregado Na verdade Isso aqui não é legal, não Isso aqui você tem que usar o foco Eu uso totalmente carregável Porque eu uso essa classe aqui Lá no Warzone Então lá no Warzone É bem melhor você usar esse perk Do que o foco Porque você não toma tanto tiro assim Quando você tá de sniper lá, né? Aí... Por isso Mas quando você for jogar Warzone É só você trocar esse... Essa vantagem aí Que já tá tranquilo Mano, cadê os malucos? Eu não tô vendo Porra, os caras estão todos escondidinhos ali, ó Os caras jogando de Ghost Tô de Ghost também, pô Ghostzão brabíssimo É... Ô, essa skin do Ghost Você tá louco, mano Lindíssima, lindíssima Tá sendo a minha skin favorita Muito melhor que a outra lá O Ghost Nutella Que tem uma caverona esquisita Sem comparação O Ghost Nutella Não tá com nada, velho Ghost antigo é o que rola Inclusive, eu tô trazendo Uma série aí no canal Jogando o MW2, viu? Jogando a campanha remasterizada Se vocês quiserem dar uma força lá Eu agradeceria bastante Dar like, comentar Às vezes você já jogou Mas só aparece lá Que já dá uma ajuda muito grande Entendeu? Nossa, tava fazendo Bolt, velho Que merda Vou ter que dar uma recuada aqui Que os caras tão vindo Ai, ai, ai Sai, 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 sai Ô, que susto, teammate Mas, velho Tô gostando muito de jogar No controle aqui no PC É bem gostosinho Muito melhor que no console Sério, não Tem nem comparação Principalmente por causa do FOV, velho Nossa, o FOV faz uma diferença Monstruosa na gameplay, mano Olha isso FOVzão no máximo Tá no 120, velho Nossa, perdeu a liderança Nossa, perdeu a liderança Nossa, perdeu a liderança O que eu não acostumei ainda um pouco Foi com a sensibilidade Sensibilidade é um pouquinho diferente Mas, nossa Tô mandando umas balinhas boas De vez em quando, hein Caramba Que balinha foi essa, velho Pra lá não vai ter ninguém Pra cá também parece que não Aqui vai ter uns caras, ultimate Bora, levar esse trouxa Não morre pra esse Obrigado Sniper Mais alguém Ixi Tomei nas costas Caralho, velho Mas o nível da gameplay Tá melhor, hein Bem melhor, velho Stonks total Stonks total Os caras comentando lá No vídeo que eu fiz do PC Uai, velho Joga de controle no PC, mano Stonks Tipo isso Mas assim Querendo ou não Eu quero aprender a jogar de mouse Porque, mano Quando você tem uma precisão boa no mouse É outro nível, velho É outro nível de gameplay É outra vida Aí eu acho que seria uma boa Eu dar uma treinada no mouse mesmo Mas assim Como a maior parte das pessoas aqui no canal Acredito eu Que jogam no controle Não quero abandonar essa galera Porque assim Querendo ou não As dicas e tudo mais Você dá dica de alguma coisa Você tem que manjar daquilo, né, velho Então não adianta nada pra mim Eu migrar 100% pro mouse Ficar só no mouse e tudo mais E depois vir da dica de controle, sabe Não acho válido, não Então é isso aí Essa é a minha solução Comentem pra mim O que vocês acham disso Eu achei uma ótima solução E tô bem feliz com essa escolha aí, velho O esquema agora é Acostumar com o controle E com o mouse, né, velho O mouse principalmente Que é mais difícil Mas vou dar umas treinadas violentas aí Vai dar tudo certo Cara, esse modo aqui Eu não sei qual que é Tipo, eu não sei o que que muda É um dos modos novos aí Que apareceu essa semana Mas, cara Eu não faço a menor ideia Do que isso aqui faz, mano Porque Eu Todas as vezes que eu busquei esse modo Só tinha picadilho Aí eu não entendi Se é um modo de picadilho ou não Nossa senhora, velho Quase que eu levei um quarto aqui Mas não deu Me roubaram tudo Me roubaram 26 kills Tamo em primeiro Tranquilinho Pô, essa classe é braba, hein Caramba Essa classe é muito braba, velho Matei Matei e morri Tá ótimo Queria levar aquele cara mesmo Tá tranquilo Oh, esse mapa aqui Pra jogar de sniper Ele é muito bom, velho Ele funciona muito bem Tem umas linhas de tiro bem longas Talvez se você for bom de assalto Também rola Agora a galera da sub Odeia esse mapa aqui Com todas as forças, velho Eu achei ele de boa Achei ele tranquilo Falei Nossa, mano Essa Scar Tá evaporando os caras, velho Meu Deus Que arma forte, mano Nossa Eu vou tentar acertar uns caras aqui Pra vocês verem, ó Olha isso, mano Meu Deus do céu Oh Eu tô assustado com essa Scar, mano Tô assustado com essa Scar, mano Eu nem usei ela tanto assim No Warzone Eu uso mais a AX, né Mas, cara Que arma forte, velho Você tá louco Testa essa classe aí Sério, vale muito a pena Silenciadinha Os caras não discutam Não aparecem no mapa Tá uma delícia isso aqui, velho Ai, dá licença, cara Alguém ali? Não, né? Nas costas Bem que ele falou, inimigo nos ônibus 32 kills já Acho que não dá tempo de dropar 40 Gostaria, viu De dropar 40 Mas a gente leva mais uns caras Uh Moleque Eu já tava puxando a mira, velho Eu sabia que ia aparecer alguém Eu não sabia da onde que ia vir Mas que delícia, hein, cara Partidinha linda Linda, 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 linda Dá um like nesse vídeo É nóis Tamo junto Valeu Falou E fui Olha, Fai, não fui eu, mano Vamos ver Nossa, muito forte essa arma Meu Deus do céu Muito forte Não mostrou E aí, mano É nóis Tchau Tchau Tchau